Nós é a mesma fita, mesma bala, favela quebrada, é nós que se destaca E no peão bonde tá de sonata, e as mercenárias fica como pousada Mas é que hoje a vida mudou, e Deus escutou a oração dos pivete E nas antigas era roupa rasgada, motivo de risada, e hoje tá de ronete E na quebrada é considerado, e vete do latrado pela molecada Que fala que cantando eu tenho dom, e que cada canção incentiva a caminhada Eu sei que o mundo hoje tá bagunçado, vários atrasalados, mas nós somos diferentes Nós passa a visão do certo e o errado, e o errado é cobrado Então abre sua mente, e pra finalizar do jeito certo Eu mando o papo reto para a molecada Vamos respeitar o pai e a mãe, não vivem de emoções Que é curta a caminhada Eu tô no corre louco de um dia, na mesma sintonia com a minha quebrada Eu agradeço a Deus pelo talento, e o tal do sofrimento DJ Wilton, é aguas passadas mano Nós é a mesma fita, a mesma bala, favela quebrada É nós que se destaca, e no pião bonde tá de sonata E as mercenárias fica como pousada Nós é a mesma fita, a mesma bala, favela quebrada É nós que se destaca, e no pião bonde tá de sonata E as mercenárias fica como pousada DJ Wilton, pesadão E as mercenárias fica como pousada